Eu tenho uma dúvida em relação à pessoa que é doador de medula. Como que ela é informada se existe alguém compatível com a sua medula? Eles avisam com muita antecedência, na hora da necessidade. Como que é feito esse procedimento? Maria, inicialmente a pessoa vem para o cadastro aqui no Hemocentro, onde a gente vai coletar 10 ml de sangue, é só para o cadastro. E aí a leitura genética inicial que a gente vai fazer nessa amostra, a gente vai mandar para o INCA, para a base de dados do INCA no Rio de Janeiro. Uma vez lá, o sistema começa já a fazer um cruzamento de dados entre pacientes e doadores para a gente saber se existe algum indício de compatibilidade da sua parte com o do paciente. Se houver esse indício, o próprio Redome vai entrar em contato com o doador e com o Hemocentro para que a gente faça uma segunda coleta, que a gente chama de exame de segunda fase. E aí, para o exame de segunda fase, já tem em torno de 50% a 70% de compatibilidade entre pacientes e doador. A gente chama esse potencial doador para voltar para o Hemocentro, para a gente confirmar essa segunda fase. E aí depois tem uma terceira fase, e aí é de 70% a 100% de compatibilidade. E o doador é informado do processo o tempo inteiro, junto ao Redome e junto ao Hemocentro. E aí